Abertura Você sabia que o Dica 21 está aqui para ver você feliz? Pois é, é por isso que eu trago um livro especial para você se animar, ter mais coragem, sonhar. Vamos sonhar, ser feliz? Então é o seguinte, livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Com mais de um milhão de livros vendidos, o psiquiatra Augusto Cury se dedica a falar sobre a nossa capacidade de sonhar e o quanto ela é fundamental na realização dos nossos projetos de vida. É ou não é? Uma verdade, não é mesmo? São os sonhos que nos impulsionam, nos fortalecem e nos fazem crescer. Olha, e se os sonhos são pequenos, nossas possibilidades de sucesso também são limitadas. Então bora mudar essa perspectiva de vida. Ligando para o 3871-9600, você compra esse livro agora. Corre para o telefone ou se não, dica, acessa o site diskeshop.com.br porque você encontra vários produtos, CDs, DVDs e outros títulos do Augusto Cury também. Essa é a dica que eu tenho aqui agora para você. Dica de livro bacana, Dica 21, sempre presente. Daqui a pouquinho eu volto com mais dicas. Dica 21, sempre presente. Dica 21, sempre presente. Dica 21, sempre presente. Dico 24, sempre presente. Dica 21, sempre presente. E continuamente, aב� deste vídeo é um